Bom, é isso aí meus parceiros, já começando o vídeo suando, hein, começando mais um vídeozão aqui do canal do Matheusinho, hein, vocês estão doidos, cansados, hein, rapazes, acabei de carregar, mas vamos lá, vamos abrir mais um vídeozão aí, beleza, daquele jeitão, se não é inscrito já vai se inscrever no canal, e bora que bora só machar alta, beleza, vocês viram aí no último vídeo que eu perdi uma carguinha, perdi uma carguinha e tal, mas graças a Deus já apareceu outra, nós fechamos ela no mesmo dia, só que aqui é outro dia pra nós vir carregar ela, fechou, então tô carregado aqui, ó, aí, ó, 24 rolo, beleza, falaram pra mim que é mil quilos, vamos tirar o peso na balança pra ver se é isso mesmo, Fechou? Então tá aí, carregadinho com 24 rolo, e pra onde que vai isso aqui? Vai lá pro Ribeirão Preto, foi mesmo, rapaziada, anteriorzinho de São Paulo ali, então vai ser uma viajadinha chique, bacanizada, daquele jeitão, né, que a gente gosta, Ribeirão Preto é logo ali, fechou? Fechou? Então tá aí, ó, carregadinho, beleza, se tá com mil quilos mesmo, olha lá, o feijo de mola lá, aí não encostou nem o batente, ó, tá longe o batente ainda, positivo, então tá aí, ó, vamos tirar o peso na balança ali, Daí a gente vê certinho se é mil quilos mesmo, ou não, tá bom? Vou botar meu toco aqui, ó, no lugar dele, ah, no lugar dos toquinhos, rapaz, aqui vai a casa de ferramenta, ó, minha luva, fiz um negocinho da hora aí, beleza? Então, rapaziada, vamos lá, tem que calçar na empresa, né, mano? Quando é carregar, tem que calçar, pra alguém ficar calçadinho, bonitinho, fechei a mão no escapamento, tá bom? Então vamos que vamos! A altura que ficou aí, rapaz, de trás, ó, fechou? Vamos ver se é mil quilos mesmo, vamos lá pra balança lá, demorou um pouco pra carregar aqui, mas aí, graças a Deus deu certo, a carga, tá bom? É só ouro, cansei, mano, carregamos em três ali, em três, tá ligado? Os caras lá fora, eu aqui, eu arrumando a carga dentro, porque pra tirar do, pegar do chão, pra jogar pra cima, é pesadinho, viu? Sim, tá crazy! Beleza, meus amigos? Então vamos ali, e vou fazer os preparativos aqui, da viagem aqui, a luz de injeção tá piscando, rapaziada, piscando, eu acho que eu já achei o sensor ali, eu vi o fio relando numa mangueira ali, acho que ele tá meio que desencapado, Porque toda hora que eu ando, ela acende, apaga, acende, apaga, se passa no buraco, ela acende, apaga, e o normal dessas luzes aqui é acender, né? Ficar aceso, né? Beleza? Então, vou aguardar aqui, os caras me chamarem pra ir pra balança, e daí a gente pesa e tira o peso, beleza? Beleza? A minha entrada deu dois mil e dez quilos, vazia, dois mil e dez quilos, vazia, com meio tanque, beleza? Então vamos aguardar aqui, que a gente já sai daqui, é do mesmo cliente, que falou que a carga minha lá tinha cancelado, aí no mesmo dia ali de noite ali, ontem mesmo, nós já fechamos essa carga de hoje, A princípio eu ia carregar hoje de manhã e seguir pra Ribeirão, mas aí acabou mudando os negócios, que aí carregando hoje no fim da tarde, pra amanhã cedo tá lá em Ribeirão Preto, beleza? Eu já fiz essa entrega aqui, já fiz, já filmei também, beleza? Mas vamos que vamos meter marcha que amanhã tem Ribeirão Preto pra nós ir, hein? Tem só um Ribeirão Preto. O Adeuzinho tá, foi na cidade, hein? Foi na cidade. Atrás do... Beleza? Bora que bora. É, meus brother, foi mesa? Chegamos já aqui em casa aqui, viu? Aquele jeitão, ó, vou estar encostado lá fora, tudo nos conforme, já arrumei a luzinha que tava piscando lá, beleza? Ah, e teve uma coisa também, tive que comprar uma bateria nova, hein? Minha bateria, ó, voltando embora, ó, coloquei uma bateria nova, depois eu vou mostrar pra vocês lá. Bateria da Kral, beleza? Kral, 95 amperes, é o que nós usa na van lá. Aqui na minha cidade, 470 real, tá? Pesquisei, 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 uma loja que eu costumo sempre trocar, tava 670, 670 real. Pesquisei, fui pesquisando, isso já era 4 e meia da tarde, eu fui correndo, ligando, 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 ligando. Achei uma por 470, rapaziada. Da Kral também, 95 amperes, 15 e meia de garantia. Aí eu peguei essa daí, no Pixinho, né? 470 no Pix, fui lá, comprei ela de boinha suave, tá bom? E teve uma sua outra surpresa, acabou de chegar aqui em casa aqui também, ó. Vamos chegar aqui em casa. Aqui, deixa eu ver. Ihihi, o que será que nós comprou uma brava, hein? O que será que nós comprou? Vamos abrir aqui e mostrar pra vocês. Então, foi o 470 real da bateria ali. E eu vou abrir aqui e falar o preço de quanto que eu paguei nesse bagulho aqui que nós comprou, beleza? Bora. Então, vamos abrir ele aqui. Acabou de chegar aqui em casa aqui. Acabou de chegar aqui em casa. Comprei isso aqui, ontem era 11 horas da noite. Tá bom? Então, vou abrir aqui. Daí eu mostro pra vocês. Fechou o que que é? Aí, meus amigos. O que que deve ser, hein, véi? O que que deve ser que o Mateuzinho comprou pra brava? Cê tá doido. Comprei isso aqui, era 11 horas da noite de ontem. 11 e meia. Já chegou hoje. Agora são, deixa eu ver. 7 e meia da noite. Chegou aqui 7 e meia. Beleza? Então, ó. Vamos ver o que que é aqui. Quem não comprou? Se liga, meus jovens. Ah. Ih, tá doido. Agora vai parar, hein? A barulheira. Aí, amortecedor traseiro, hein, meus tubarão. Eu não vou tirar do plástico, porque eu não vou montar hoje. Vou deixar no plástico bonitinho aqui, tá? Mas tá aí, ó. Ó. Amortecedor. Recondicionados. Amortecedor recondicionados. Positivo. Então, eu comprei aí, ó. No Mercado Livre. Amortecedor traseiro. Pra Havan, hein? Beleza? Daquele jeitão, daquele modelão, hein? Agora vai parar aquela barulheira lá. Graças a Deus, véi. Nossa, Deus. Eu não tava aguentando mais. Beleza, rapaziada? Então, aí, ó. Não é um zerado, né? Mas é um recondicionado. Beleza? Paguei nesse jogo aqui, ó. Par de amortecedor do Cato. Fechou? Com garantia, né, rapaziada? Com garantia. Tá bom. Tá ótimo. Beleza? Recondicionado aqui. É... Arflex. A marca. Tá? Vamos testar. Primeira vez que eu compro uma peça, assim, pelo Mercado Livre. Vamos testar ele. Ver se... Se fica legalzinha. Se fica bonitinho. Tá bom? Vamos ver quanto tempo que ele aguenta. Tá? É... Paguei no par aqui, rapaziada. Nesse jogo aqui, R$260,00, tá? Frete grátis. Entregue em menos de um dia, né? Que eu fiz a compra dia 11... Dia 8 horas. 11 horas da noite. Chegou 7 e meia. Então... Da noite. Então não deu nem um dia aí. Entrega feita rapidamente. Veio lá de Cajamar. Eles me avisaram que tava saindo do CD de Cajamar. Beleza? Então tá aí. R$260,00. O par aí. Depois eu vou filmar pra vocês colocando. Beleza? Eu acho que eu vou botar final de semana. Acho que eu vou botar ele final de semana. Beleza? Então só o ouro. Só o ouro. Só de ontem pra hoje. R$470,00 da bateria. Mais R$260,00. Vamos fazer uma conta rápida aqui. É... R$470,00 com R$260,00. R$670,00. Esse aqui ficou mais R$60,00. R$7,00, R$9,00, R$10,00. É... Foi por R$800,00, né? R$470,00. Não. R$600,00. R$740,00. R$740,00. De ontem pra hoje. Né? R$740,00. Se eu não estiver enganado. De ontem pra hoje. R$740,00. R$740,00 aí. Investido aí no nosso carrão, né? Deu problema. Não tem o que fazer. Bateria já tava... Ia deixar eu no... Adeus dará. Então, antes de que isso acontecesse, eu dei um jeito. E o amortecedor já tava mais que na hora, né, rapaziada? Então, eu comprei o parzinho. Final de semana nós vamos montar lá. Só dois parafusos. Cima e embaixo. Montou. Legalzinho. Filé do bode. Beleza? E amanhã... E eu tomo nosso preparativo aqui. Vou tomar um banho agora. Já guardei minhas roupas lá na Braba lá. Tô nos preparativo aqui. Pra amanhã a gente sair de viagem. Sentido em busca aí do Ribeirão Preto. Beleza? Então, bora que bora. Amanhã... Continua o videozão aí na carradinha pra vocês. Firmeza? Então, tá aí, filho. Mercado lindo. Mercado lindo. Ia comprar mais algumas coisinhas? Vou comprar ainda mais algumas coisinhas. Mas eu não vou falar. Vou comprar aí conforme for chegando. Eu vou mostrando. Aí já é mais acessórios. O que eu quero comprar são acessórios. Pra mudar um pouco a cara da Braba lá. Daí eu vou mostrando pra vocês e falando quanto que eu tô gastando. Beleza? Bora que bora. O cara tá todo empacotado, véi. Tá louco. Pensa na noite fria, véi. Pensa na noite fria que foi hoje, viu. E ainda, tipo assim... O sol tá ali, mas não esquentou ainda não, entendeu? Nós tamo aqui com os vidrões fechados. Tá frio, véi. Tá frio. Você vai brincando. Beleza? Tamo de moletão. Não, a noite foi daquele jeitão fria, mas boa demais, né? Andar à noite, né, rapaziada? Bom demais. Pouco movimento. Se vai que vai, faz um horário legalzinho, né? E só o outro, tipo, ó. Puxou? Então, vamos aqui, acelerando aqui na Anguela. Vamos chegar lá, descarregar esses rolos aí, né? Esses rolos. Tamo com 24 rolos, que nem vocês viram aí no começo do vídeo. Rolo de tecido, né? Pra ir pra piscina. E... O cara falou pra mim que era mil quilos, né, rapaziada? Só que fui pra balança lá, deu mil quatrocentos e noventa quilos. Então, tamo com o peso aí da Brava aí, exato, né? Deu o peso bruto total três e meio na balança. É, o peso bruto total tem que ser três e meio, né? Nesses carros aqui. Então, deu o peso certinho na conta. Se fosse passar na balança na rodovia aqui, ia passar na casca, hein? Na casca. É, sem eu, né, dentro do carro. Bota mais oitenta quilos. Três mil quinhentos e oitenta. Aí já ia dar excesso, hein? Se tá doido, motorista pesado, hein? Ai, ai, beleza. Joia, meus amigos. Então, bora que bora. Aí, agora que é o palco aqui do momento mesmo, né? Tá bom? Vamos pagando os pedajaiada aí, né? Os pedajaiada, cara. A viagem aqui dá cem reais. Só de ida. Mais cenzão de volta. Nem é brinquedo, não. Beleza? Mas tá bom, tá bom. Só ouro. Bora que bora. Ah, é só deixar um... Um entre aspas aqui, né? É, uns 20 que eu faço aí pra trás aí, falando KM e tal. Eu tenho uma rapaziada aí. É, opinião aqui. Então, tá certo, rapaziada. Cada um pode dar sua opinião, beleza? Mas, é, só deixando uma esclarecida aqui. Falando que, tipo, ah, o KM que os caras pagam aqui, tá muito pouco, que não sei o quê. Pagam em São Paulo, tá pouco. Mano, vocês acreditam? Vocês falam que o meu tá pouco? Vocês acreditam que eu fechei esse... Eu cotei esse frete com o cara, passei pra ele o valor. Ele cotou com outros caras, ele jogou no grupo essa carga, cotou com outros caras, como eu demorei um pouco pra responder. Aí eu cobrei. Aí ele falou, ah, Matheus, achei, mano, por tanto aqui no grupo aqui. Você não consegue melhorar um pouco? Aí eu baixei 50 conto pra ele. Falei, Manel, o que dá, velho? Pedagem tá cara. Falei, não, vou fazer o seguinte, eu vou mandar com você mesmo, menos, mesmo, sendo mais caro pro cara ali. Vou mandar com você mesmo, porque eu já te conheço. Cara, eu não conheço, já conheceu o trampo, você vai e faz lá, eu fico sossegado. Falei, firmeza, mano, então bora que bora. Vocês acham que o KM que os caras passam pra mim aqui, que eu faço pros caras da baixo? Chuta quanto que o cara cobrou mais barato que eu, velho? 250 reais mais barato que o cara cobrou. Os grupos, os grupos. Eu falei, rapaz, se eu tô cobrando baixo, imagina esse daí, com a carga de mil quilos, até então ia dar mil quilos, né? 250 reais abaixo, não, tá, cara. Falei, não, esse preço eu não consigo fazer, cara. Falei, não, vou mandar pra você e vou mandar você e você faz, porque eu já conheço o trampo, então... Fazer o que, né, meus amigos? Fazer o que? Tem gente que trabalha já na margem menor, né? Eu tava assistindo o vídeo aí do Mint Curiçoca lá também, que fez o... gravou com o Marquinho lá, né, do... Das Van lá. O Marquinho lá das Van lá. Na região de Curitiba dele ali, na região dele ali, né, que ele fala ali, ele cobra menos ainda do que a gente cobra aqui em São Paulo, então... É... Ele fala que os clientes não pagam mais lá. Então, é isso que eu falo pra vocês, depende por região, né? Por região, não adianta. Tem região que paga legal, tem região que paga mais ou menos, tem região que paga pouco. Que é aquilo ali, não tem o que fazer. E se você não pega, outro cara pega, né? E essa é a triste realidade nossa aí. O Chico, pra você ver, o cara cobrando 250 reais a menos que eu nesse frete aqui, não ia sobrar quase nada pra ele, cara. Entendeu? Mas o cara ia pegar, ia fazer. Né? Mas de boa, de boa, meus queridos. Bora que bora. Vamos que vamos aqui. Acelerando o carrão aí. Chama lá, eu mostro o descarregamento pra vocês e vamos ver o que a gente consegue aí. Se consegue mais alguma coisa aí, portando, fazendo lá. Ó, boa coisa aí. Agora vamos ver se consegue, firmeza? Então, boa, boa. Bora que bora, hein, meus fios. Bora que bora. O carrão já tá vazio. E já tamo aqui pra pegar outro, hein. Vamos carregar aqui, ó. A mulher foi buscar. Olha lá. Aqui é umas lonas lá, ó. Vamos carregar aquilo ali. Aqui em Ribeirão mesmo. Ah, cinco minutos de onde eu descarreguei. Vem carregar essa daqui. E qual que vai ser o trâmite? Vou carregar aqui. E vou descarregar do outro lado da rodovia aqui já. Outro trampinho. Outro trampinho. É outro, é outro. O que eu trouxe de caçapada pra cá é um. Esse aqui foi o que eu desenrolei com ele. Outro. Pra fazer aqui dentro da cidade aqui. Finalizou, né, mãe? Nem queria. Bora carregar, meter macho nesse bagulho aí. A mulher perguntou se eu trouxe o ajudante. Mas, mano, ali, ó. Ó, menino forte. Vai dar pra bater de boa dentro do carro aqui. Cê tá doido. Trampinho fácil igual esse. Já paguei vintão lá pros caras me ajudarem a descarregar. Porque lá tem que levar ajudante. Aí, como eu não conseguia, os caras do trampo lá mesmo, lá, paguei quinzão pra cada um. Foi dois quinzão. Os caras descarregam o carro. Só o outro. É, meus amigos. Vamos lá, hein. Beleza? Estamos aqui na de Pascoal aqui, ó. Venda de pneu e tudo. Já pegamos o nosso canhoto, nossa nota aqui, né? Vamos ali entregar no outro ali. E eu vou conversar com vocês pra vocês verem quão perto é, mas... Pra vocês verem quão perto é. Beleza? Aí, ó. A carga. Cê tá doido. Foi embaçado bater na mão, hein. Mas acho que lá pra descarregar os caras me dão uma força, ó. Beleza? Então vamos que vamos aí. Vamos lá descarregando. Meus amigos, saindo aqui... Vou trocando ideinha que vocês explicaram o serviço pra vocês verem quão perto ali é onde eu vou descarregar, tá ligado? Vão perto, mano. Aqui é o seguinte, eu acho que fizeram errado aqui. O cara que vem entregar essa mercadoria aqui, trouxe lá de Caçapava e entregou aqui na de Pascoal. Na loja, né? Só que era pra entregar no Valpão. Aí eu acho que me deu esse rolo aí, esse embosco aí. Aí eu vim pra cá hoje. Aí eles falaram, mas você quer fazer esse serviço aqui, esse trampo? Falei, eu quero, é fácil, hein. Rapidinho. Beleza? Então vamos aqui, ó. Aí é pra catar na loja, pra levar pro balpão deles ali. Tudo sem rosca, né? Catar, derrubar. Né? É... Aqui. Ó, atravessar por baixo da Anguera aqui, ó. Chique. Baixo da Anguera. Depois é só pegar a rotatória esquerda ali, ó. Que eu senti de São Paulo, né? Senti a Anguera, senti de São Paulo. E é onde que eu vou descarregar, ó. Deu um minuto e pouquinho de vídeo, ó. Aqui, ó. Vou derrubar aqui. Interfonar ali. Os caras abrirem pra mim, nós... Metei macho no descarregamento. Firmeza? Nem queria um trampinho e pazinho desse aqui. Zé, tá doido. Nossa, filé do boi, viu, rapaziada? Agora é só interfogar. Falar pro cara. Aí, já abriu o portão. Nem falou, já abriu o portão pra nós? Fira doido, motorista. Bora que bora, então, descarregar o carrão aí. E aqui nós vamos descarregar no galpão. Fechou? Então, boa, boa. Então é isso aí, né, meus amigos? Carrinho descarregado com sucesso. As lonas já foi tudo levado lá pra dentro. E bora que bora, né? Vamos sair aqui descarregando a carretona aí de pneu, ó. Ih, tá doido. Cabe pneu aí, hein, moço? E é o seguinte, meus amigos. Trampinho finalizado. Vamos que vamos saindo aqui de Ribeirão Preto, então, beleza? Vou acelerar o carrão aqui. Daí é o seguinte. Vamos parar ali na parada do suco ali. Vamos ver se eu já pego o almoço aqui no restaurante aqui. A churrascaria que tem aqui, ó. Filézinho. E já trocar de roupa, tirar essa roupa toda suja aqui. E acelerar. Né? Graças a Deus, trampinho feito com sucesso aí. E eu vou... Aí, tá vendo, ó? Até a saída é filé. O restaurante já é nesse aqui, ó. Nesse poço Shell aqui. Vê se eu já pego aqui um churrasco aqui. Uma marmita de churrasco. E vamos bandecando ele positivo. E tá doido, ele motorista. Não tem que rir. Ah, esses lados que a gente vem aqui, que a gente já conhece, é bom demais, né, cara? Demais, já sabe onde comer. Sabe onde parar. Ah, tá. O diesel aqui tá 5,64, ó. No débito, hein. 5,64. Beleza, meus amigos? É o motorômer aí, ó. O motorômer. No estilo, não. Esse aí não tá preocupado com nada, não. Esse aí quer saber só de viajar. Ó, bom aqui? Aí, ó. Só quer saber. Pro lado de dentro. Vai encostar aqui e pegar o bonecão que tá cheio, mano. Estacionamento da churrascaria ali. Tá, Linares desenrola. Beleza? Tá aí, filézinho. 1.400 quilos no lombo. De boa, sossegado. Vemos, ó. Aquele modelo, né, 80, 90. Às vezes dá um cenzinho. É hora de chegar e derrubar, né. Eu trouxe material pra piscina. Pra fazer piscina, sabe? Ali tem um clientinho ali. Que direto pede lá. Aí, por vez que quando nós trai aqui, o combustível, agora que bora. Serviço em pau. Chega, derruba. Aí os caras querem um cafezinho pra descarregar, né. Nós damos um cafezinho pra eles e... Saúra. Aí, tubarãozada. Chaferzão da Fiorina aí, hein. Você tá doido? Bichão, é? Fiorina tá chique, hein. Ô, tubarão, qual que é seu nome aí? Eu não te perguntei. Júlio, é Júlio. Positivo, hein, Júlio. Positivo. Então só ouro. Então vamos que vamos aí. Tudo bem, aí? Como é que era, não? É Matheus, positivo? Matheus aqui. Aí, rapaziada. Puxa, olha aí, ó. Lá de Guarulhos. Encontrei ele aqui, rapaziada. Na rodovia. Chamamos no PX. Tamo indo trocando ideia aí. Ele é lá de Guarulhos. Conheceu? Entendeu, mãe? Entendeu? Ela no... 110, ela já começa a esmerilhar, isso? A dele é refrigerada, rapaziada. Refrigerada foi fazer açaí lá no Ribeirão Preto lá. Ah, positivo. Será que é por causa do motor refrigerado ou não tem nada a ver? Até porque um carro desse aí vai andar mais, né? Mas aí não dá também, né? Você sai andando a quinta marcha, esmerilhando, 110, aí seja o dia do motor, gasta mais, né? Se você chegar aqui, você tá precisando de uma landa. E que chegando a 110, ali no 120, o gel do motor tá lá em cima. Precente é impedir o cedo. Precente que você tá cansado. Aí ela não tá nem pensando em lá. Mas vamos trocando ideia, filho. Trocando ideia. Entendeu? Então, bastante gente fala, então... Os da Fiorinha Refrigerada falam desse bagulho aí. Também deve ser por causa do motor, né? Seu motor aí é interno, né? Dentro do baú. Bora que bora. Fazendo amizade. Mandar um salve pra você aí, filho. Beleza? Tamo junto. O Fiota vai aparecer no YouTube, hein? Se tá doido? Vamos aqui caminhando aqui e trocando ideia aqui. Beleza, rapaziada? Vamos embora. Ah, positivo. Entendi, macho. Entendi. É. Aí não pode, né? Porque aí se você vai acelerando, aí o consumo dela aumenta também. É isso. E no refrigerado? Eu vou perguntar pra você aqui, já. É... Esse motor refrigerado, esse aí é elétrico, né? Ele não é no combustível. Ele é na bateria. É isso? Ou foi errado? Eu não sabia. Sabia, aprendi. Aprendi. Ah, mano. Entendi. Eu tava achando que ele era elétrico, tá ligado? Então, ele é no combustível do carro também? Positivo. Ele é como se fosse uma patroa, entendeu? Ah, entendeu, mano. E olha só a Fiori no Sul aí. Andando desse jeito que nós estamos andando aqui. Com o motor ligado aí. Quanto que ela faz de média? Doze de média. Doze de média. Doze de média, hein? Ah, positivo, mano. Positivo. Se botar peso, ela faz menos ainda. Anual. Ah, entendeu, no álcool. Na gasosa, ela faz mais. Olha a outra mina aí, ó. Como é que é? Eu não copiei o final. No álcool, ela fica mais ligeira? Ah, entendeu, entendeu. Aí é só filé, então. E o álcool tá mais barato, né? Não, já dá pra colocar. Aí, agora estamos em trio, hein? Aquele ali tem PX também. Eu vi a antena. Não sei se ele tava ouvindo nós. E eu tenho que ficar perto do Júnior, rapaziada. Longe aqui, ó. E aqui eu já não consigo entender. Ô, Júnior, cortou de novo aí. Não copiei. Ah, positivo, então. Positivo. Então, da hora, mano. Tirou a minha dúvida, que eu achava que era elétrico. Da hora. Aí vivendo e aprendendo mesmo. Beleza, rapaziada? Tô indo aqui com ele, ó. Bora que bora. PXzinho que liga, hein? Rapaziada, olha o Júnior aí, ó. Beleza, Júnior? Beleza. Obrigado. Aí, ó. Rapaz, graças a Deus. Mano, tá na rodovia, nós fazemos amizade assim mesmo. PX é bom pra isso, né, cara? PX é bom pra isso. O Júnior é o cara do queijo. O cara do queijo, beleza, rapaziada? Posso mostrar o Fiore no suí, mano? Pode. Posso mostrar o equipamento lá, rapaziada, que tem dúvida? Pode. Então, vamos lá, então, mostrar pra nós lá. Rapaziada, o seguinte. A fiorina dele aqui é refrigerada, né? Refrigerada, que nem a gente tava falando. 5, né, ô... Ô, Júnior? Menos 10. Menos 10. É, eu fico confundindo, é normal, mano. Menos 10. Aí, ele mostrou o equipamento aqui, ó. Aqui nesse modelo aqui, ó. Aí, que nem você falou, né, mano? É pelo motor, eu achava que era elétrico. Eu tava muito enganado. É. Pelo motor, cara. Daí, ó. Ó, aí o carro, não sei se vai dar pra ouvir aí, mas o carro já deu uma diminuída no motor, tá ligado? Aí a correia, né? É. Certo. Não, isso é normal, né, mano? Isso é normal. Aí, ó. Aqui, tá mostrando que o balu tá com 25? 25. 25. Ele ligou agora, o balu tá com 25. E o equipamento dele vai até menos 10, rapaziada. Então, tá aí a fiorina do Júnior aí, ó. Ô, Júnior, satisfação, viu, mano? Nós também. Então, Júnior, e já ganhamos um seguidor lá. É, com certeza. Rapaziada, ele tem bastante contato com a rapaziada, a galera do horário. Aquele adesivo que tá lá em cima da brava lá, ó. Di Jaci. Di Jaci, manda um salto com o Di Jaci. Vai pra ele assistir. Di Jaci, o veinho, veinho. Gente boa, pô. Se o Di Jaci não assiste eu, você vai mandar esse vídeo pra ele quando eu postar e você vai falar pra ele mandar um salve lá. Beleza? Então, bora que bora, Júnior. Vamos acompanhar aí. Até a Fernão Dias ali é nóis. Falou. Então, bora que bora, rapaziada. Daquele jeito, né? Que nem eu falei pra vocês. Negócio é fazer amizade. Mais uma amizade. Já peguei o contato do cara, ele já pegou o meu. WhatsApp, que legalzinho. Então, beleza? Júnior. Um dele aí, ó. Satisfação total. Menino, gente boa, viu? Aquele abraço, Júnior. Tamo junto, hein? Bora que bora aí, ó. Aqui, ó. Bora. Bora, bora, meu patrão. O tec tá cheio. Do carro e do motorista, né? É, tá aditivo. Então, vamos que vamos aí. Isso aí, rapaziada. Ele colocou um golinho de álcool ali. Pra ele poder chegar no... Eu não vou precisar. Eu tô com... Eu fiz 500 km, cara. Com meio tanque. Olha lá onde eu tô ainda. Ó. Com 610 km. Falta... Uns 150 até eu chegar em casa ainda. Dá pra ir com o tanque. Então, eu fui... Vim pra Ribeirão Preto. De São José, pra Ribeirão Preto com o tanque. E voltando, hein? E voltando com o tanque. Você tá doido. A bichona hoje, ela fez média, hein, rapaziada. Fez uma medezinha legal, viu? Quando ela chega com 500 km... A minha chegou hoje com 550. No meio tanque. Chega com 500 km ali no meio tanque. É porque ela tá fazendo uma média boa. Melhorar aqui pra vocês aqui. Aí. Beleza? Então, graças a Deus. Vim com dinheiro pra passear. Não vou precisar. Beleza? Então, bora que bora. Acelerar o carrão. Chegar nisso aí. Bora que bora. Música 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 Música